Olha aí pessoal, já estamos no processo de montagem da estrutura metálica já colocamos todos os pilares já em seus lugares aqui esses pilares, na hora de fazer o pré-moldado a gente já já mandou os inserts para eles, para eles colocá-los dentro do pré-moldado, então aqui esses parafusos eles são chumbadores que estão lá dentro do concreto e ficou aqui à espera, então a gente gabaritou isso aqui e mandou para a fábrica de pré-moldado para que? Para a gente chegar com o nosso pilar aqui, metálico e encaixar bonitinho aqui no pré-moldado já esperando então é só colocar no lugar, apertar e show de bola então são detalhes que a gente precisa ir avaliando no nosso trabalho para ir agilizando, para ir dando qualidade, para ir dando resistência e para ir dando precisão para o trabalho, sempre cuidar com medidas ser bem preciso para chegar aqui na obra e realmente encaixar tudo então essa obra vai ser toda parafusada tudo, desde pilar, terçamento, a emenda da tesoura ali com o pilar lá em cima tudo parafusado, isso vai dar uma agilidade incrível para a obra e a qualidade da obra com certeza nota 10 valeu meus amigos!